boa tarde pessoal do canal mineiro fp brasil estamos aqui com mais um vídeo para vocês esse aí é um rubi um amigo mesmo olha gente esse rubi sofreu uma alteração de cor pelo fogo colocaram ele no maçarico e depois deram uma 78 martelada nele não façam isso não pode dar martelada em pedra pedra quebra um pedacinho no cantinho aí que vocês já vão ver por conta aí ó a quebrada e deram no cantinho por caso que baterem com martelo não pode fazer isso em pedra alguma então esse é o rubi quero tá pedindo para você se inscrever no canal ativar o sininho de notificação deixar aquele like aí e compartilhar a vontade lasca o dedo no joinha que não custa nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto